Eu falei, mãe, vem cá, fica aqui perto da Carol. Botei as duas juntas. Eu falei, fiquem só olhando uma para a outra e curtam esse momento. Eu falei só isso. Eu jamais ia conseguir esse sorriso natural se eu falasse, mãe, vem aqui, dá a mão e dá um sorriso. Não ia ter. Só que se eu não fizesse a direção, eu não ia ter esse momento. Então, a direção é você levar eles a um estado que eles possam expressar um sentimento. Se você deixa, simplesmente, eu vou só captar, eu ia não ter isso aqui. E por conta disso, olha como uma coisa vai, um efeito bola de neve. Por conta disso, o pai viu esse momento e ativou alguma coisa nele.